E aí galera, aqui Fá quem fala, é o Chico, vou ensinar vocês a fazer o Hit Sound Bom, vocês só tem que baixar o Alta City, vai tá na descrição do vídeo Então vocês vão abrir ele aqui Ele vai abrir desse jeito aqui Vocês vão em abrir, no ficheiro Vocês vão escolher uma música, alguma parte de uma música Eu vou escolher Esse aqui Vocês vão selecionar a parte que vocês querem do som Então vocês vão clicar aqui e puxar até o fim Ou até onde vocês quiserem, né Aí então após isso, vocês vão em efeitos Vocês vão em amplificador Vocês vão dar ok E vão apertar play pra ver como ficou Se fodeu Ok, depois que vocês viram, vocês vão em ficheiro de novo Vão clicar em exportar áudio Se vocês querem o Hit Sound, faz um som quando você acerta um player Você vai fazer HitSound.web Se vocês querem o Last Hit Sound, quando você mata um player Vocês vão escrever KillSound.web E vocês vão salvar Beleza Após você ter feito isso, o seu Kill Sound vai estar aqui no desktop Ou qualquer lugar que você salvou Então depois disso, vocês vão abrir Steam Vocês vão em Libre Vão em Propriedades Vão em Local Files Browse Local Files Vocês vão em TF2 Vocês vão na sua pasta Custom E na pasta que está o seu Hit Sound Você vai na pasta Sound Você vai na pasta UI E aqui você coloca o Kill Sound junto do seu Hit Sound Caso o Hit Sound não funcione É porque o som pode ser muito grande Então tentem pegar no som menor caso não funcione É isso aí galera Valeu e Falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá